A ideia desse festival foi preencher um vazio que existia na agenda de São Paulo porque essa foi a primeira edição do primeiro festival contemporâneo de dança A ideia do festival, na realidade é estar, entre outras coisas inserindo a cidade de São Paulo dentro do circuito internacional da dança contemporânea A escolha dos grupos foi muito difícil se você chegar realmente no perfil de festival mas a princípio nós pensamos em obras que estivessem dialogando um pouco com outras maneiras de fazer dança O que você gostaria de chamar de dança O que você gostaria de chamar de dança o que você gostaria de chamar de dança Eu acho que esse tem um diferencial que ele foi pensado por produtores e artistas Então foi uma oportunidade de reunir artistas de diversos países com trabalhos bem diferentes muito próprios Mas eu sou atriz Então eu não sei Eu fiz isso e é considerado como performance mas eu faço festivales de dança Eu faço festivales de dança porque acho que a dança abriu mais fronteiras A grande sacada do festival é essa Não se limitar a trazer só os criadores de longa data Mas investir nos novos criadores para que haja esse intercâmbio para que haja essa troca e que a contaminação exista e que uma terceira coisa aconteça tanto para os velhos criadores como para os novos criadores Especialmente esse aqui é realmente um votado bem para a coisa de ponta mesmo Somos pilotos de Fórmula 1 Sentimos que desde hace um tempo desde hace poucos anos para cá há um intento de Brasil de olhar mais para a Sudamérica O que eu vejo aqui é que há uma direção clara com esse programador e muitos links entre as diferentes coisas Uma grande cidade como essa nunca teve Por que ainda não teve um grande festival de dança? Eu acho que é porque ela parecia que para ter um festival de dança que estivesse ao pé da grandiosidade da cidade precisaria ser um mega festival de dança como já foi uma época o Carlton Dance tentou ser o Comfort Dança mas é impossível Eu acho que a dança não comporta coisas mega não comporta uma coisa muito espalhada muito cheia de coisas durante muito tempo E eu acho que uma coisa como essa a proposta desse festival de ser uma coisa diminuta e reconhecer o seu tamanho reconhecer a sua possibilidade de alcance de alcance, eu digo, não só de público mas de alcance de interesse É bom descobrir que há essa possibilidade agora e que ainda é pequena porque eu acho que é importante receber como essa informação quando é muito grande passa um sem maiores mas este festival pequeno eu acho que nos deixou um sabor dulce interessante a nível de de montagem e do feedback e do que você recebe Eu acho que é um passo interessante para compartilhar o conhecimento para compartilhar para a sua questão de todo esse internação internação de ideias e assim é muito bom compartilhar o conhecimento mas eu acho que é para os artistas também para a sua questão que é Então realmente é uma opção do festival não criar uma relação de consumo com os espetáculos com os trabalhos e sim que os trabalhos provoquem possibilidades pensamentos ideias e que isso tem uma continuidade Eu acho que esse festival ele é um festival mais intimista é um festival que tenta dialogar mais proximamente das pessoas é realmente um lugar de encontrar outro de propor trabalhos novos de trazer também a teoria para perto da prática Então a gente conseguiu primeiro o fomento à dança mas se a gente não tivesse conseguido nada como que a gente ia fazer e mesmo conseguindo o fomento à dança como arrumar sala de ensaio como acabou o fomento como continuar fazendo esse projeto como continuar existindo Em uma semana esse festival está conseguindo fazer algo em como está circulando E é fundamental a circulação acho que a importância de um festival é você promover a circulação circulação de ideias circulação dos trabalhos são esses os espaços para a visibilidade da dança contemporânea e espero que tenha continuidade Esse formato de mostra festival alimenta muito para quem dança e para quem lida e lê as danças nesses diferentes cortes é um movimento bastante interessante que eu acho que pode começar a acontecer agora mas a regularidade disso é que a gente vai perceber como é feito que tipo de ressonância isso vai começar a produzir em outros públicos que não são especificamente os de dança porque aqui vem gente de todo lugar os ingressos são gratuitos então tem uma outra possibilidade de alcance de público que não era o que nenhum outro festival de dança teve porque os festivais mega para acompanhar o tamanho mega da cidade tinham que ser muito caros o ingresso gratuito na realidade ele faz parte de uma estratégia de formação de público em dança contemporânea todos os dias as salas lotadas ingressos esgotados o que é raríssimo em arte contemporânea em dança contemporânea em dança em dança e em dança Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri